Partida única e que vale muito para o planejamento do Náutico na temporada. Jogando fora de casa, o Timbu precisa apenas de um empate diante do Tocantinópolis para se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil e garantir aos cofres alvirubros mais 750 mil reais. Nova competição na temporada e novo comando na área técnica. Estreia de Felipe Conceição e, de cara, já enfrenta uma decisão. A gente vem de uma semana pesada, nós conseguimos duas vitórias. Tenho a minha participação na beirada do campo, então tudo isso é uma competição importante para o público também. Tudo isso traz uma expectativa positiva e que a gente volte a jogar bem. Já do lado adversário, velhos conhecidos do futebol pernambucano e do próprio Timbu, como o lateral esquerdo, Raí, que passou pelo Náutico em 2014, e o atacante, Jamie, que jogou pelo esporte em 2012. É claro que Felipe Conceição não espera facilidade hoje, mas chega com um elenco focado para garantir a classificação. O que eu posso dizer é que a gente está aproveitando cada tempo de treinamento que a gente tem, mesmo com uma carga baixa na questão física, mas para posicionar, para melhorar as questões de dinâmica coletiva da equipe e aos poucos colocando a nossa carga.